Oi pessoal, hoje vamos gravar um vídeo, arrume-se comigo para ficar em casa, mas antes não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal, então bora lá para o vídeo. Agora já é quatro e uma da tarde e eu já vou começar a me arrumar, eu só vou arrumar o rosto, passar um cremezinho no rosto, só isso que eu faço para ficar em casa. E é isso, bora lá acompanhar o vídeo. Eu vou mostrar aqui, hoje está fazendo muito sol, está muito calor, vou mostrar aqui para o vizinho. Olha o sol que está fazendo aqui. Flou, Flou, está aqui, né Flou? E agora eu vou lá para o Ro, o Ro que eu falo é onde eu guardo as minhas bonecas, vou lá para mostrar para vocês e eu vou começar a passar os cremes no rosto aqui, no rosto. Flou, eu já falei, antes de eu colocar o creme no rosto, eu tenho que lavar o rosto primeiro, então eu já vou aqui colocar o celular no tripé para eu demonstrar. Eu vou aqui, eu vou aqui molhar o rosto primeiro, rapidinho, para eu passar o sabonete líquido. Já vou molhar o rosto primeiro, já vou colocar um pouquinho do sabonete. Já vou colocar um pouquinho do sabonete, vou colocar um pouquinho do sabonete. Pronto. Pronto. Eu vou aqui, era melhor se tivesse um negócio para limpar a franjinha, mas agora eu não estou com ele. É uma tiara. Eu vou lancer um sabonete. Pronto. Pronto. Pais,onic Grib link. não sei se vai dar para mostrar porque quando eu coloco só lá baixo só lá cai não sei se eu já falei isso para vocês mas eu vou tentar mostrar um pouco e deixa parado pronto ficou e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Pronto, já lavei, deixa eu ver, pronto, já lavei, deixa eu secar aqui rapidinho, de linha aqui direito, molhou o chão todo. Pronto, eu vou pegar uma toalhinha pra eu secar o rosto, ai eu apertei o olho sem querer, vou pegar agora, volta agora. Voltei. Deixa eu secar aqui. Pronto. Vale de malta. Pronto. Pronto. Eu acho que eu sei queijo. É. Deixa eu colocar a toalha aqui. E agora eu vou pegar o algodão e um produtinho para o rosto e eu vou lá para o hall e vou mostrar tudo para vocês. Bora lá. Pronto. Pronto. Já está aqui no hall. Vou colocar o tripé. Pronto. 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 E é. Aqui com todo, vamos começar. É um algodão. É um algodão. Olha aqui. Ahahah, não tem algo pior. Próximo dia, Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia, Próximo dia, Próximo dia. 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 Próximo dia, Próximo dia.